Alô galera do YouTube, meu nome é Leonardo Vou postar aí mais um vídeo pra vocês Sou do grupo La Samba Rio de Janeiro E vou postar agora uma música em Fá Maior Também do CD Seranda do Povo Do Mestre Arnindo Cruz aí no fundo de Quintal Fazendo várias evoluções no banjo Carretilha, repicada, contratempo E vou falar pouco porque pediram pra eu falar pouco nos vídeos e tocar mais Então olha só, essa música em Fá Maior Aí Ré menor Sol menor com sétima Dó com sétima, Fá Aí resolvo Dó menor Si com sétima e nona Si bemol Si bemol menor com sexta Lá menor com sétima Sol diminuta Sol menor com sétima Dó com sétima, Fá Essa é a música Pra quem tá começando Tenta tocar nas copas das todas do instrumento Contando sempre assim Um, dois, três 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 Entendeu? Você tá fazendo essa contagem pra poder sentir o som movido Vamos lá? Vou soltar o leão Se você me der a mão, não pode dar pé Vamos remover montanhas, leva a pé Se você me der a mão, não pode dar pé A vida não dá por dentro, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho Se o bicho pega, a gente solta o bicho E rema contra a malé Se você me der a mão, não pode dar pé Se você me der a mão, não pode dar pé A mulher não dá por dentro, mas não precisa talher A vida não dá por dentro, mas não precisa talher A vida não dá por dentro, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho E rema contra a malé Já ouve o tempo que você coloca A carroça na frente dos pães Se você me der a mão, não pode dar pé A mulher não dá por dentro, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho E rema contra a malé Se você me der a mão, não pode dar pé A mulher não dá por dentro, mas não precisa talher A mulher não dá por dentro, mas não precisa talher A mulher não dá por dentro, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho E rema contra a malé A mulher não dá por dentro, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho E rema contra a malé Já ouve gente que perdeu o povo e não desatou esse morro A mulher não faz o melhor Antes da acompanhar do que sou A mulher não faz a força, minha força consegue quem quer Se o bicho pega, a gente solta o bicho E rema contra a malé Se você me der a mão, não pode dar pé Quando chega, a gente solta o bicho E rema contra a malé Quando chega, a gente solta o bicho E rema contra a malé E rema contra a inca A mulher não dá por dentro, mas não gosta de nam A mulher não dá por dentro, mas nãoalia Só這個 foi para cada então A gente precisa estar jogando pra poder chegar site eexisting louco E nós não podemos dar por dentro A mulher não dá por dentro, mas não Victory E rema contra a outra massuuridade E assuma parte aнова E rema contra a malé A mulher não dá por dentro, mas não BTS Eu quero ser com você, eu quero ser com você Pra quem não vai se ver, pra não, mas não precisa ter Mas o bicho pega, a gente solta o bicho, e ela vai pra ela A vida não tá com essa, mas não precisa ter Mas o bicho pega, a gente solta o bicho, e ela vai pra ela Valeu rapaziada, essa foi mais uma música em Fá Maior Treinem bastante, vou se tornar um belo bandista Eu adoro bandista, acredito que você também ama bandista Valeu, um abraço, vou postar mais vídeos nesse CD Praticamente quase o CD todo, valeu? Tchau, abraço aí rapaziada, bom treino